Música Esse vídeo é um oferecimento da Top Buzz Esse aplicativo é fantástico, me divirto muito utilizando ele Você consegue encontrar GIFs e VIDS muito engraçado no aplicativo Porém não é apenas isso, ele também tem notícias do futebol e do Brasil e do mundo em geral sempre atualizadas E o aplicativo é grátis, o download dele para Android OS está aqui na descrição Fala galera, aqui é o Foguista e esse é daqui mais um vídeo para o canal E hoje trazendo para vocês o lançamento do Carros Rebaixado Brasil 2 O novo jogo de Carros Rebaixado, Carros Brasileiro para Android Que está fabuloso, tem som automotivo, personagem, profissões e muitas outras coisas nessa versão Então bora deixar o like para logo o download está na descrição, hein Mas o link para vocês baixarem vai estar lá no meu site, tem um link na descrição Porém antes disso, eu vou ter que apresentar tudo como é que funciona o jogo Não adianta, se você baixar, você não vai conseguir modificar nada Porque tem algumas coisas ali que você tem que configurar para você conseguir Então bora deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Então essa aqui é a versão nova do jogo, aquela versão antiga não vai ser mais atualizada E amanhã ou depois de amanhã numa segunda-feira já vai estar pela Google Play o link de download No momento a forma de APK, ok? Temos aqui as configurações novas, tem nibs séries agora, muitas opções Porém aqui no menu você não modifica as opções gráficas e sim dentro do jogo Aqui está meu player, estou com zero de dinheiro, depois eu posso botar meu nome Foguinho Ou o seu nome aí, você que está assistindo E daí tem o dinheiro que quando a gente for trabalhar de motoboy, de entregador de pizza dentro do jogo A gente vai poder estar colocando money aqui porque a gente vai receber lá E aqui está a música que toca no menu E daí tem os agradecimentos daqui, tem aqui o contato também Então é uma coisa bem legal, tem as informações também aqui do jogo Então bora dar um iniciar aqui Daí quando você clica no iniciar, vai estar mostrando, é o Come Las Quebradas Seja bem-vindo ao Caos Embaixado do Brasil Tenha o caos do seu sonho na cidade, consiga dinheiro Isso aqui pode demorar um pouquinho esse carregamento Porém não vai demorar tanto assim como da última versão Porque ficou bem mais otimizado o jogo Mesmo tendo mais coisas, ficou mais otimizado que aquela versão que tem na GoPlay Que eu já trouxe outras versões aqui E está show de bola Então ele vai carregar aqui, como eu falei Pode demorar um pouquinho, porém como tem mais coisas Agora não há para demorar mesmo para carregar E vocês tem que deixar aqui nos comentários Algumas coisas que vocês querem ver no jogo Deixe nos comentários qual carro você quer Qual opção você quer dentro do jogo Já deixe aí nos comentários Veículos, roupas também de marca Porque vai ter o sistema de modificar skin Então é muito importante você dar as dicas aqui no comentário Muita gente pede S10, muitos carros Até moto vai ter novas agora no jogo Porém as motos não foram colocadas Eu achei na nossa versão ainda não Ou foi e eu não vi, beleza? Então quando carregar eu já irei voltar Então galera, já carregou aqui E a gente sai na nossa residência A gente tem uma casa aqui Porém vocês estão notando que os gráficos estão bem simples Porque quando você inicia o jogo O jogo já vem programado Com uma configuração gráfica bem baixa Para não pesar tanto no início do game Aqui é uma pequena região De um consórcio que tem aqui na cidade do jogo Que tem um loteamento lá para trás E algumas residências de luxo Tem até um local aqui para você estar jogando futebol Joga até basquete Tem a opção até de correr aqui com o personagem Porém se você não curtiu esses gráficos Você vai vir aqui do lado e também embaixo dessa câmera Você clica nessa opção que é o pause Você vem em configurações e aqui estão os gráficos Vamos colocar aqui no ultra Demora um pouquinho para carregar E a memória RAM mostra aqui do seu dispositivo Quanto você tem Eu tenho aqui os 3GB.38 3GB podemos falar assim Daí a gente tem aqui a distância de visão Daí o verde é o mais baixo Daí você vai aumentando até ficar no vermelho Para ficar show E nessa nova versão do game Traz uma grande novidade Que é o mod gráfico Que é o NB Series Que seria uma coisa utilizada no GTA V No GTA Sanandras Que é uma correção de cor Tipo um color corrector Que eu utilizo nos vídeos Olha só a diferença Eu ligo Fica bem mais bonito Fica bem legal né galera Porém eu vou deixar um pouquinho ativado Depois eu desativo Porque a coloração ficou um pouco forte Podemos falar assim Então vamos estar saindo aqui galera Vamos estar indo agora para a concessionária do jogo De a pé mesmo A gente vai ir caminhando aqui Porque tudo é perto Então a gente vai aqui Movimentar o personagem Tem como correr no game Então a gente vem aqui na JN Autos Tem algumas residências também por aqui E essa nova versão Traz esse personagem Que é bem legal Parece GT Asanandras Que é o mod BR hein Tem algumas construções aqui em volta Porém o nosso objetivo É entrar aqui na loja de carros né A gente chega aqui Vai estar o ícone Você vai parar em cima Olha o carro vai carregar No pote da direita Então vamos desejar entrar sim A gente vai entrar agora aqui Na concessionária Vai ter várias opções E eles vão adicionar mais carros em breve Então deixe aí nos comentários Qual carro você quer que venha mais rápido aí Então a gente tem aqui uma opção muito legal Que a gente pode estar vendo o carro tudo em volta Vem o interior dele por aqui O porta-malas Se tem espaço para você colocar A sua caixa de som Tem tudo aqui para você estar vendo Esse aqui é o famoso Gol GTI O Gol Quadrado Ou dentro do jogo Golden GL Passando aqui a gente tem o Corse Wind Que é o Corse aqui Dentro do jogo está Corse Wind Mas olha só que bacana Corseira Muito da hora hein galera E depois tem o Gol G4 Que também está bem bonito O interior bem top Bem show de bola Tem aqui agora a Saveiro Surf Mais conhecido como Saveiro G4 também E tem aqui a Saveiro G5 Porém ela está bugada Porque olha só Nessa versão está um pouquinho bugada Porque ela não aparece agora aqui Porém a gente vai selecionar essa aqui ó galera A G5 ou a G4 Vamos pegar a G4 Daí a gente clica em Comprar Vamos selecionar E vamos clicar em Jogar Ele vai carregar Está com um pequeno bugzinho de cenas Então você vai voltar para a sua casa Primeiro Antes de você salvar Você vai voltar para a sua casa Então Quando você salvar o jogo Ele vai voltar para o local Onde é que você salvou E o nosso Tipo O nosso Save Que já vem automático É na frente Da nossa casa aqui galera E lá já está o carro Porém quando você troca de cena O Johnny já vai estar arrumando isso Na versão da Google Play Ou vai ser hoje mesmo A versão que eu vou liberar Lá no meu site Então Vai no site Fica sempre ligado Lá que tem muitas informações novas Que é bem legal Vou desabilitar Eu vou desativar aqui O NB Series Olha a diferença ali ó Pera aí galera Aqui é sem o NB Series Com o jogo normal Sem nenhuma correção de cor Nada Então a gente vai estar vindo aqui Na Saveiro Na Saveiro G4 O modelo Surf O Surf Que é um modelo bem legal né Bem bonito Parece muito É a G4 aqui ó Modelo legal Pera aí Olha aí galera Saveiro G4 Muito bonitona Bem linda E olha só a diferença Para o NB Series Em alguns locais do jogo Que quando Quando o chão é branco Ele vai ficar mais forte Então É bom desativar aqui Olha só galera Como que ele fica claro aqui Fica bem louco né Então vamos estar entrando aqui no carro Clicando na portinha aqui em cima E já estamos aqui na Saveiro G4 E olha só como que ela está bonita galera Vamos botar aqui na parte do interior dela É o mesmo volante O mesmo interior do Gol Então vamos dar ré aqui E eu vou mostrar algumas opções novas Que tem nessa versão Tem o modo Self Pera aí Eu vou mostrar para vocês Tem dois modos Self Dentro do jogo Duas configurações bem legais Que é o que? A gente desce do carro E tem o modo Self aqui ó Que a gente pode estar Tirando fotos Como se tivesse no GTA V Tirando uma Self mesmo Porém também tem um outro modo Self Se você entrar dentro do carro E vai vir aqui ó Você clica Quando estiver dentro do carro Ele vai tirar uma foto do seu carro Sem os comandos na tela Daí tem um zoom também aqui ó Que fica bem bonito galera Tem aqui a caixa de som Ficou bem legal Essa opção que o Johnny colocou aí De foto também do veículo Vamos dar um rolé Conhecer o novo mapa E daí eu vou mostrar as oficinas Opções de tintura do carro Indício filme no veículo E também onde é que faz Para nós estar trabalhando dentro do jogo Eu não sei se eu vou dividir em dois vídeos Do isso Porque são muitas coisas Porém Vamos aí prosseguindo Aqui são a região das casas de luxo Tem algumas moradinhas aqui E a gente pode estar entrando nelas ó Eu posso chegar com o meu carro aqui Na paradinha Posso vir aqui no modo fotografia Para mostrar para vocês melhor Olha só que da hora essa entrada É uma GoPro É uma GoPro falando melhor Olha só como é que tá galera Muito lindo Os gráficos também Nessa versão Tá bem bonitos Também dá para dar um zoomzinho a mais aqui Olha só que loucura Vamos dar uma ré Aqui são essas casas aqui Que são algumas coisas novas Aqui algumas moradinhas novas Que foi só daquela versão Que eu trouxe para vocês Todo o mapa foi modificado Ficou bem melhor E aqui tem algumas árvores né O cara cortou Que forma estranha isso Vamos descer aqui Essa aqui é a parte mais alta do mapa Vamos descer aqui a esquerda Para conhecer um pouquinho mais Tem um mapa aqui do jogo Se a gente clicar no mais Ele vai ficar maior Fica bem grandão Eu vou mostrar para vocês Onde é que são os trabalhos Na parte amarela É o local de trabalho A gente pode trabalhar como motoboy Nesse local aqui ó Que é o mercado Deixa eu descer Vamos descer do veículo Aí desceu Daí a gente chega aqui A gente pode trabalhar como motoboy Vamos desejar entrar sim Daí tem aqui as opções de trabalho Veículo moto Entrega 5 Ganha 950 Então eu não tenho dinheiro ainda Eu tenho que trabalhar para mim Conseguir dinheiro para modificar os carros Então vai ficar isso para o próximo vídeo Então beleza Já saí aqui dessa opção Depois eu trabalho Em outro vídeo Mas é aqui que você pode estar trabalhando E ganhando seu money Vai ter outras profissões em breve Então não se esqueça de deixar O seu game sempre atualizado E vamos estar chegando aqui No foguinho peças Que é o local Que a gente pode estar modificando nosso carro A gente vai poder pegar Rebaixá-lo E fazer outras modificações Aqui galera Depois eu vou mostrar no próximo vídeo tudo isso Porque se eu entrar aqui Sem grana Eu não vou conseguir modificar Porque eu vou estar sem dinheiro Sem nada mesmo Pera aí Deixa eu botar os Deixa eu botar os gráficos aqui Deixa eu só modificar E ficou essa tela toda preta Pera aí Eu vou mostrar para vocês Como é que isso vai se arrumar Eu só vou modificar as opções Porque isso vai acontecer bastante Então você É só trocar de câmera Que já volta A câmera normal Você vai clicar em cima Do ícone aqui de câmera Que já vai voltar Aqui é um estacionamento Bem legal Essa região aqui do mapa Aqui tem mais algumas lojas Alguns comércios Aqui a polícia federal A soberteria do jogo E aqui tem mais uma parte do mapa Que está em construção ainda Porém bem aqui É um local que a gente pode estar Modificando o carro Modificar a pintura Isso filme Luzes Neon E muitas outras opções Deixa eu ver o que é para cá Eu não vim ainda Aqui é outra continuação do mapa Né galera Tem a lotérica aqui Vamos dar uma chegadinha para cá Aqui era a antiga concessionária Vamos passar por aqui Aqui por cima Deve ter aquela região do interior Que todo mundo conhece Todo mundo que baixou A versão que está na Google Play E olha só Esse modelo aqui De zoom Muito top Né galera Ficou bem legal Essas opções Dessa nova versão Mas então galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não se esqueça de deixar no seu gostei São vídeos novos Todos os dias aqui no canal Então se você quiser receber Sempre uma notificação dos vídeos Ativa o sininho de notificações Então olha só Ficou tudo preto É só você clicar no ícone De câmera que já vai voltar E tchau 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 Tchau